Olá, olá, queríssimos ouvidos Sejam bem-vindos a mais um estilo clássico O vosso programa da rádio favorito A estação é Norte Real FIEDA 69.0 é frequência Se dão um bom gosto a funerir os vossos alvivalentes Pois vamos brincar com um novíssimo Fasquíssimo tema dos Bais da Gueta Gosto de agarrá-las, senti-las minhas Ou só fitá-las, reitar-me com a visão De cada um dos pares delas, admirar-se Pelo menos os trazes, as texturas Imaginar-me com elas em grandes aventuras Tirado pelos seus contornos e curvas Formas e cores, das mais claras as mais escuras É uma fixação, funciona por compulsão Não desista desejá-las a todas É uma opção, poligamia, curto Médias altas e baixas, cada uma com Suas razões para serem apreciáveis Vai querer umas válidas, matemáticas, Nómicas, técnicas, atleticamente estéticas Ainda que haja críticas, opiniões terceiros Em muitos conceitos, para que eu Poupo dinheiro, eu procuro as sigo As caixas e o uso das costuras Se não coleciono, sou eu outro É uma fixação Uma obsessão Funciona por compulsão Não desisto há Detração É uma fixação Uma obsessão Funciona por compulsão Não desisto há Detração A luta pode ser banal, mas é real A paixão Tem história quando vier forte Sonhos na televisão Na memória Arravada desde puta Primeira vez e desde então Muito mudou até agora Nessa altura não podia ter aquilo que queria Hoje em dia temos tudo, tilhas com poesia Sexo e sapatilhas Tem minha fantasia que um par novo por dia Dá saúde e alegria Imaginem só Presto no país das sapatilhas Com mega sorriso Entre as orelhas Snacks Há embolado Outra tidas Umas gritam-me As outras são mais encartilhas Meninas Não quero que há guerra Chego para todas Um dia de cada vez Mas venham ao par Querem que uma suma Para cada um destes pés A felicidade não passa de um martilhas Comigo ou com velhas É uma fixação Uma obsessão Funciona pouco Compulsão Não existo há Detração É uma fixação Uma obsessão Funciona pouco Compulsão Não existo há Detração Sou um freak Rei de perversões Sexo com sapatilhas Em todas as posições Com marcas sensuais Nos pés Mas diz Quando era chaval Corpo esportivo Vai que era fixe Quer dizer Gosto delas Em todas as cores Como um arco iris A por vez Ofrece força Pisar Mal aperto A pala entre o cordão Sou-te logo um Satisfação Baixo de meia bota Alta provocação Crotos sensacionais Causam sensação São detalhes de classe Que fazem entradas Levadas de frescura Bolsas de ar nas cholas Facentos Todos se baixam Fantaciam que tocam Artes intimas Mas com palminhas sonham Eu não sei o que é de fazer Já não sei o que é de fazer Para este Talício corte Já não sei como conseguir A este curso eu fugi Já não sei o que é de fazer Estar a este domínio com Deus Já não sei como conseguir A este curso eu fugi Ela fixa a 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 Uma obsessão, funciona por compreensão Não existe o ar, detração, é uma fixação Uma obsessão, funciona por compreensão Não existe o ar, detração, é uma fixação Esta é a nossa fantasia, que nos persegue todo o dia O qual sonhamos toda a noite? Partilhas são sempre partilhas Esta é a nossa fantasia, que nos persegue todo o dia O qual sonhamos toda a noite? Partilhas são sempre partilhas Começou com uma relação normal, não? Contámos, saímos Depois eu comecei a querer fazer coisas com os cordões Partilhas, partilhas, eu sei que é uma disfunção Pelo menos alguém diz, não é, não sei? Apesar de achar que as pessoas têm uma veja Tudo o que nós temos Afinal de contas as pessoas andam bem de ser mal E se achar a gente, se achar a gente, se achar a gente Se achar a gente, se achar a gente, se achar a gente Não sei, não sei, não sei I'm your baby Bare-skinned from a fireplace I run my fingers all over your face Kiss and hug a lovely taste Close your eyes, drink into space Secrets learn, secrets to keep With one concern we have no time for sleep Emotions overflow, shouldn't be denied Cling to me for the magic ride Internet connection, baby Serious? Oh, baby Oh, baby Internet connection, baby Serious? Oh, baby Relax, my love Spread your wings for the flight We'll take a pleasure cruise all through the night Intoxicated with so much affection Spontaneity, the only direction Put your trust in me, have no fear See that special moment, we'll be here I'm gonna take you where you've never been before I'll be the key, you be the door Internet connection, baby Serious? Oh, baby Internet connection, baby Serious? Oh, my baby And I'm going to take you where you go You're all by and you're all Oh, baby this kid Oh, baby You're all by And you're all Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri